Ei mané, sente o grave, grave, você brincou com a sorte e vai enlouquecer Você brincou com a sorte e vai enlouquecer Sente o grave, grave, você brincou com a sorte e vai enlouquecer Você brincou com a sorte e vai enlouquecer Você brincou com a sorte e vai enlouquecer Você brincou com a forma e vai enlouquecer Você brincou com a sorte e vai enlouquecer